Bom dia galera, eu sou o Nisto, conhecemos o Guilherme da Queda Liga, o Renato Malucão vem despecar aos 4 segundos. É o terceiro jump dele já, o Guilherme tá amarradão, tá indo pra Dubai, rebentar lá no trampo e na mesa de escola. E aí Dubai, galera, vamos jogar no avião, vamos embora. Vamos lá, vamos lá. 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 Tá bem? Ó, se dirigiram mesmo Beleza, irmão? Levanta daí Não vai ser multada a vencer, não Beleza? Bem-vindo novamente à queda viva Valeu, Renato Isso aí, velho Aí, que delícia É isso aí, rapaziada Parabéns, né, Vital Me dirigiram mesmo Mas fica bem cheio, velho E aí, ó, 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 ó... E aí, ó...